MÚSICA Olá pessoal do Para Sempre Umbanda Casa de Pai Flecha Certeira e Mãe de Aciara Tende Espírita de Umbanda Santa Rita de Cássia Minha mãe, minha raiz Vença a manhã, meu nome é Paulo Ludogeiro E vamos começar mais um Momento Umbanda Hoje nós estamos aqui no Momento Umbanda Para discutir, discutir não, conversar Sobre Espiritismo e Umbanda São iguais? São diferentes? O que um faz, o que o outro não faz? Eu não poderia falar isso sem ter um Espírita do meu lado Aí eu fui buscar uma Espírita Inclusive nós gravamos um vídeo, né? Que é esse aqui que está aparecendo aqui, ó Aqui em cima, não olha lá não Segue o vídeo só Eu vou deixar, mas todo mundo está rindo de você Assista esse vídeo que está aqui em cima Nós falamos sobre a homossexualidade É isso? Então se apresenta aí minha prima Oi gente, tudo bem? Meu nome é Raquel Macri Santos Eu sou prima do Paulo Sérgio E eu sou espírita, cardecista Trabalhadora do Lar Espírita Luz e Amor de dia a dia Perfeito Você trabalha quanto tempo lá nesse lar? No Lar Espírita Luz e Amor desde 1997 97, perfeito Inclusive o Adalberto, meu primo, também trabalha lá E as minhas primas, filha dela, também trabalham lá Eu queria te trazer aqui Porque assim, a gente costuma Toda vez quando alguém Começa a falar sobre umbanda Ele fala assim Ah, umbanda é espírito? Não, a gente fala E o umbandista fala Não Nós não somos espíritas Nós somos umbandistas As doutrinas são diferentes São diferentes Não significa que temos que estar separados Nós estamos juntos aqui Nós estamos juntos aqui A gente toma cerveja junto Ela não bebe A gente toma suco junto Toma refrigerante junto A gente come junto Bate papo junto Não é verdade? Sim, claro Então, mas assim Para definir o pessoal que está aí Para entender as O que difere, o que nos une O que é, se é igual, se não é Eu costumo dizer assim Eu prefiro sempre Buscar o que tem igual O que nos une O que nos une O que que une O espiritismo e a umbanda Eles trabalham com o fenômeno Chamado mediunidade Mediunidade Os dois Já é uma Lida com espíritos Já é Outra coisa que a gente se une É isso E é Atendimento caritativo Trabalhamos Nosso objetivo é a prática Do amor e da caridade Caridade Se a gente Se une nisso Por que que nós temos Que estar separados É uma questão doutrinária Só É isso Então vamos discutir então Discutir assim Bateu um papo Sim Na Umbanda se incorpora Se incorpora Espíritos Para que eles possam Dar suas mensagens Impasses No espiritismo Incorpora Na verdade A gente não incorpora No espiritismo Na educação mediúnica Quando nós Eu particularmente Eu dou aula Muitos anos Na educação mediúnica Então Nós orientamos Os alunos A não Incorporarem Tá Nós achamos Que não existe Essa necessidade Por que No nosso entendimento A conexão É mental Então A partir do momento Que a pessoa Aprende A reconhecer As energias A pessoa Aprende A sentir A aproximação Do seu guia Do seu mentor A pessoa É capaz De Captar O pensamento Dessa forma A gente Gradativamente A gente faz Assim Um trabalho Mais rápido Porque Antes Na época Em que eu iniciei O espiritismo A gente incorporava Então Era muito difícil Porque Você tinha Que fazer Todo Aquele Trabalho De disciplina Se você Era uma pessoa Muito sensível Como era o meu caso O espírito Vinha Te derrubava Enquanto A gente Não aprendia A controlar Aquela energia Eu caía Na rua Eu caía Na rua Eu me Machuquei Várias Vezes Só que Depois A federação Começou Com esse trabalho Que ela chama De educação Mediúnica Que é um curso Que eu dou Na Umbanda Sim É um curso Que eu dou Na Umbanda Educação Mediúnica Está lá na plataforma Para sempre Umbanda Está lá no Iadex Lá do PH Sim Só que nós Ajudamos os alunos A não incorporar É Lá eu ajudo a incorporar Então Aí é que está Já existe uma diferença Só que assim Por exemplo Os trabalhos Que vocês fazem Eles são maiores São mais longos Às vezes Às vezes A gente vê Uma festa Da Umbanda A gente vê Uma gira E os médios Ficam muito tempo Trabalhando Muito tempo Em pé Às vezes Os nossos trabalhos São mais curtos Né Então Por exemplo Mesmo 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 Por exemplo Quando a gente faz O trabalho De evangelização Que nós recebemos Os nossos Os mentores Nós fazemos Este trabalho De uma forma Mais mental Então Nós nos colocamos À disposição Nós relaxamos Cedemos O nosso Veículo físico Né Mas nós Captamos O pensamento Do mentor A gente Não Não existe Aquela questão Sabe Que por exemplo O nosso Perispírito Se afasta Né E o outro Perispírito Dá aquele Tranco Né O cardecismo Que o pessoal Que o pessoal Chama De cardecismo Porque a doutrina Codificada Por Allan Kardec Que é a doutrina Dos espíritos Nós Fazemos Uma Um treinamento Nós fazemos Uma Uma Digamos assim Um estudo Uma disciplina Para que as pessoas Não tenham Que incorporar Diretamente Mas nem sempre Foi assim Não Nem sempre Foi assim Por exemplo Na desobsessão Também não é assim Né Porque na desobsessão Nos trabalhos De desobsessão Nós trabalhamos Como entidades Sofredoras E a entidade Sofredora Às vezes Ela precisa Incorporar Deixa eu te cortar Um minuto Então Vocês tem o trabalho Que é aquele Que recebe a mensagem Pela conexão mental Isso E tem também O trabalho De desobsessão Que aí Existe a manifestação Só que o trabalho De desobsessão É um trabalho Diferenciado É um trabalho Para pessoas Que já estão Preparadas Né Já passaram Pela educação 21 Já são médios Já preparados Para isso Exatamente São pessoas Que não tem Problema físico Na sua maioria Pelo menos Espera-se Que a pessoa Não tenha Problema físico Porque trabalha Com entidades Mais endurecidas Né Então Às vezes Agressivas Então Às vezes Quando a gente Faz a desobsessão A gente incorpora Porque a entidade Vem Que vem E aí Vem espíritos Com os valores Também Ou não Incorporam Esses espíritos Os dirigentes Os dirigentes Sim Só que o dirigente Como ela está falando Não É uma nomenclatura Diferente Mas assim O dirigente Ele fala Normalmente Sobre o comando Do seu mentor Ele capta A mensagem Do seu mentor E fica transmitindo Aí nós podemos Chamar Não sei se eu posso Chamar assim Que o espírito Sofredor Precisa incorporar Para poder sentir A energia humana Precisa sentir A energia Precisa do contato físico Agora tem alguns espíritos Que já vem No trabalho De desobsessão E eles já Não precisam Mais Incorporar Ficar aquele tempão Não Tem uns que vem Eles passam Por nós Eles entram em contato Com a nossa energia Às vezes eles agradecem Pela oportunidade Pelo auxílio Que estão tendo E vão embora Agora tem muitos Que vem Sem entender nada De uma forma Violenta De uma forma Agressiva Ou vingativa Tudo isso Esses precisam Incorporar E é como vocês É da mesma forma É como se incorpora Na um banda Só que a gente A gente não tem A gente não tem Por exemplo A gira A gente não gira Aqueles chamados Os trabalhos De mesa branca Esse não existe Então Hoje em dia Não existe mais O trabalho De mesa branca Existe algumas Desculpa Existe algumas Porque assim Você me falou No começo Que é uma doutrina Já codificada Se ela é codificada É comum Para todos os Seres espíritas Sim Mas mesmo assim É como acontece Na um banda Na um banda Por exemplo Existem Mais ou menos Os preceitos Da um banda Está certo Porém Cada casa Trabalha De uma maneira Não é isso Pelo menos As poucas vezes Nós não temos Uma codificação Infelizmente Infelizmente Não sei dizer Eu digo infelizmente Gente Assim Eu acredito Que a unanda Não pode ser codificada Eu acredito Mas eu digo infelizmente Porque assim Tem muita gente Que acaba Atoperando Determinados fundamentos Que são sagrados E faz o que quer Entendeu Então se existisse Por exemplo Uma normatização Eu não digo nem codificação Uma normatização De sacramentos Eu sou inteiramente A favor Eu não sou A favor Da codificação Porque cada casa Tem que trabalhar De acordo Com a sua irradiação Mas sacramentos E parte material Tem Tem muita gente Para meter os pés Pela cabeça Por isso que eu disse Que infelizmente Mas não é infelizmente Da parte irradiação Eu sou contra a codificação Tá bom Se não Daqui o meu pessoal Pega o meu pé Porque na verdade O kardecismo O kardecismo Que a princípio Era mesa branca O kardecismo Ele é um nome Que foi assim Adotado pelas pessoas Porque foi codificado Por Allan Kardec Mas é a doutrina Dos espíritos Toda essa doutrina Foi uma falange De espíritos Que se denomina Falange Do espírito Da verdade Que é composta Por vários espíritos Superiores Que ajudaram Kardec Na hora Que ele tinha Vários médiums E esses médiums Recebiam As informações Kardec Foi Pegando Cruzando Enfim Todo um trabalho Um método científico Porque Kardec Era cientista Ele era Estudioso Ele era um pedagogo Então ele utilizou Um método científico E aí Ele Ele Codificou Essa doutrina No livro Dos espíritos Que tem mais de mil Questões Mais de mil Perguntas e respostas E depois vieram os outros O evangelho Que tem a parte moral A gênese Que tem A parte científica Tem o livro Dos médiuns Que tem toda Toda a parte De fenômenos Da fenomenologia Mediúnica E durante muito Tempo As pessoas Faziam essa mesa Branca Por quê? Porque eles achavam Que precisava Da reunião Das mãos Ficar de mãos Dadas Da corrente Né? Inclusive A Umbanda Nasceu a partir daí A Umbanda sim Nasceu a partir De uma mesa Branca Então No Rio de Janeiro Isso Exatamente Só que agora A federação Ela mudou Muita coisa É a federação São Paulo Do Brasil Então Que é assim Federação Espírita Brasileira Gente Nós estamos chegando No nosso tempo Máximo aqui Mas a gente volta amanhã Pra gente conversar Tá bom? Nós vamos encerrar Esse primeiro bloco aqui Umbanda e Espiritismo Mas tá legal Bate papo Não tá? Pera aí Então até amanhã